Meus queridos, pra você que quer renovar o seu Game Pass maroto, chegou a hora! Na Global Cards você pode garantir o seu Game Pass Ultimate de um ano pelo melhor preço do mercado. Apenas R$199, muito mais barato que assinar mês a mês. Você terá acesso a uma biblioteca de jogos deliciosa. O link está na descrição pra você poder conversar com os atendentes. E jogos para PS4, Xbox One e Nintendo Switch é na SN Games, o link está na descrição. Fala aí jovens e jovas desse país, eu sou o Hades e estamos de volta aqui para mais um vídeo. O quanto se considera fã de Dark Souls? Sei lá, você já jogou mais de mil horas? Zero sete e vinte vezes? Show de bola, você pode ter feito também até alguns desafios, eu aposto. Como tentar zerar o jogo sem upar o personagem, sem levar dano talvez. Ou simplesmente totalmente com o personagem sem nenhuma armadura. Sim, esses desafios são os mais comuns de Dark Souls. Porém existem aqueles jogadores muito loucos da vida, né? Que se arriscam em paradas extremamente complexas, difíceis e que tem que ter muita paciência. Sério, hoje nós vamos falar basicamente desses caras aqui. De recordes e desafios que os caras fizeram em Dark Souls. Que vão além da compreensão de um cara comum, mano. Você olha e fala, meu Deus, como esse muchacho teve a paciência de fazer isso? Como esse cara conseguiu fazer isso? É isso aqui que nós vamos abordar hoje. Então não se esqueça, me sigam no Instagram se você ainda não me seguiu lá. Dê seu like aí pra ajudar a nós. Se inscreve no canal se você quer o Deep Paracation e não é inscrito. E vamos falar desses desafios extremamente peculiares de Dark Souls. Bem, um dos desafios que até que tá se tornando mais ou menos comum é de zerar Dark Souls com controles alternativos. Você pega, mapeia os controles de Dark Souls nesse seu controle novo e se diverte. É um caso de uma garota que fez isso usando o tapete de dança. Ela zerou simplesmente, né? Com os pés, tecnicamente. Mapeando ali o tapete de dança pra cada ali fazer o movimento. Andar, atacar, rolar com o personagem. Ela conseguiu zerar o jogo completo. Que é bem difícil. Teve aqui, que eu já comentei no canal, Tática DS. Que é brasileiro. E simplesmente ele também zerou. Só que com os pés, literalmente mesmo. Sendo usar tapete de dança. Segurando o controle. O que é de uma forma, no mínimo, muito bizarra. E teve também como outros controles. Como o cara adaptou as bananas pra ser jogável. Ou aqueles bongos lá do Donkey Kong. Que o cara simplesmente jogava batendo naquilo. Teve um desafio até de ser Kiro disso. Enfim. Teve vários desafios relacionados a controles diferentes. Mas teve desse cara aí. Que simplesmente entrou pro livro dos recordes. Porque o cara, ele é pouquinho fã de Dark Souls, né? Só um pouquinho. O nome do cara, inclusive, o apelido dele é Gwyn. É mera coincidência, né? E ele zerou de várias formas. Tipo, com uma guitarra de rock band. Um piano de rock band. O tambor do Donkey Kong. Usando um microfone. Que inclusive esse aqui é extremamente difícil. Porque eu já tentei jogar Dark Souls com microfone. E você mapeia, né? Pro comando de voz. E o comando de voz tem delay, cara. Porque até você falar rolar, né? O computador processar este comando. Leva alguns milésimos de segundos. E é extremamente desconfortável. É muito difícil jogar no comando de voz. Porque você tem que prever. Porque realmente tem delay pra caramba. E jogou com o volante do Xbox também. E o cara simplesmente entrou no livro dos recordes. Por ter jogado com essa semi a infinidade de controles. O Dark Souls. O que é bem curioso. E bem interessante ver o nível de amor dos fãs por esse jogo. E aqui nós temos um cara que levou bem a sério. Um dos desafios mais difíceis e impossíveis de todos. Que é simplesmente zerar o Dark Souls. Usando apenas soquinho. Apenas os punhos. E não. Eu não tô falando você usar um item. Como o Caestus, por exemplo. Que você... É meio uma arma de soco. Só que tem uma arma ali. Aqui não. Aqui são as mãos. Sem nada mesmo. E sem upar o personagem. O que é incrível. Nosso querido aí Era Games. Ele tá fazendo esse desafio inclusive. Só que ele tá fazendo em co-op. Então é ele e mais uns manos ali. Na mãozada. No tapão. Nos tabef mesmo. Mas aqui esse cara ele fez totalmente solo. O que é muito complicado. E só pra vocês terem noção do quão complicado é isso. O cara tirava 9 de dano do Gael. Que é um dos chefes bem complicados. E o último chefe da DLC de Dark Souls 3. E ele levou nada mais nada menos que 2 horas e 40 minutos para derrotar esse chefe só no soquinho. Essa não é uma questão apenas de habilidade dele. E sim mais questão de paciência, velho. Porque ficar 2 horas e 40 minutos num chefe apenas dando soquinho, velho. É muito impossível isso aqui pra mim. Não tem como. Ele também derrotou o Midir, que é um dos chefes mais difíceis de todos os jogos Souls. Que por incrível que pareça foi mais rápido que o Gael. Ele levou apenas, apenas, muito entre aspas, né? Apenas aí 1 hora e 25 minutos. Inclusive teve até comentário da Bandai oficial lá da Europa, velho. Reconhecendo a loucura deste cara. Que não é brincadeira. Pra mim eu acho que é um dos melhores e mais incríveis desafios dessa lista aqui. E nós temos aqui o desafio do Lobo Júnior. E quem conhece mais Dark Souls aí deve conhecer esse cara. Ele tem canal, ele é bem famoso. E joga muito bem Dark Souls por sinal. E ele fez alguns desafios muito loucos também que eu jamais tentaria fazer. O primeiro foi de zerar o Dark Souls com apenas 1 de HP e 1 de estamina. E pra isso, né? Você precisa de um mod pra ele ser feito. Porque não tem como ficar com um de estamina eterno ali. A estamina recupera, né? E assim ele conseguiu terminar o jogo. O que é extremamente difícil. Principalmente no começo. Porque ele vai pegando magias ali, né? E aí vai ficando um pouco mais fácil. Porque com magia você consegue manter a distância. Já que você não consegue simplesmente rolar. Porque você não tem estamina. Então vai se ferrar bastante. Você não consegue correr. Então a melhor abordagem seria usar justamente magias. Que é o que ele faz. Mas ainda assim é muito difícil passar por várias áreas. Sem você tomar um dano sequer. E aí ele usa de artimanhas pra isso. Como ficar invisível. Não fazer barulho. Pra escapar totalmente dos inimigos, né? Porque senão, velho. Qualquer coisinha. Qualquer resvaladinha. Já era, mano. E é um desafio realmente incrível também. E pra mim, muito difícil. Com certeza, cara. Você não pode praticamente correr e não tomar dano. Um outro desafio também. Que é do mesmo cara, Lobo Júnior. Este aqui, creio eu. É um pouco mais leve e mais light que o anterior. Mas não deixa de ser menos difícil. Que é zerar o jogo usando uma cabeça de mímica. A cabeça de mímica faz o que, né? Basicamente quando você usa ela. Ela aumenta um pouquinho o drop dos itens. Só que ela vai tirando seu HP aos poucos. Aí você fala. Ah, legal. É só usar estus flasks. He he. Aí que tá o pulo do gato. Porque a regra simplesmente é. Usar a cabeça de mímica. E não usar estus flasks. A única forma dele poder curar. É sentando numa fogueira. Então, cara. Pra isso. O cara tem que ser muito ninja. Ele tem que correr muito rápido. Pra poder chegar no chefe. E conseguir derrotá-lo a tempo. Parece uma tarefa. Bem difícil. Bem impossível. Mas não. Dá pra fazer. E o cara conseguiu. Terminar o jogo. Desta forma. E consequentemente. Pro final. Vai ficando um pouco mais fácil. Porque é óbvio. Que ele upou muito. Aí. A vida dele. Né. Mas ainda assim. Até a metade do jogo. É realmente bem complicado. Temos aqui. O The Happy Hobby. Ele é bem conhecido. Principalmente. Que ele faz. Bastante speedrun. De jogos Souls. Mas o cara gosta mesmo. É. De fazer speedrun. Ou de zerar o Dark Souls. Sem tomar hit. Pois é. É isso mesmo. O cara. Zero jogo. Sem tomar dano. Uma rivaladinha. Uma picada de mosquito. A primeira vez. Que aconteceu isso. Foi em 2016. Que ele zerou o Dark Souls. Sem levar dano. O próprio Miyazaki. Aquele ador do jogo. Não acreditou. Que era possível isso. Mas esse cara. Foi além. Tipo. Além mesmo. Sabe. Ele zerou. Depois. Os três Dark Souls. Seguidamente. Sem tomar nenhum dano. Aí você olha pra mim. E fala. Legal cara. Isso é demais. Eu acho que é quase impossível. Fazer isso né. Mas muchachos. Não subestimem a internet. Não subestimem esse cara. Porque. Ele fez. O que ele chamou de. God Run. Que foi zerar. Demon Souls. Dark Souls 1, 2 e 3. E Bloodborne. Em uma run. Sem tomar dano. Ele zerou cinco jogos seguidos. Sem tomar dano. Isso é. Sensacional. É incrível isso aqui. Esse cara é o verdadeiro Ninja Souls. E esse cara que. Domina. Domina. Não tem como cara. Não tem como. É muito difícil. Esse cara. É um semi-god. Ah. Eu preciso mencionar também. Que ele fez tudo isso. Ele zerou tudo isso. Em doze horas. As vezes você. Nem já conhecendo o jogo. Sei lá. Você parou de jogar. E voltou alguns anos depois. Você já lembrando. Mais ou menos o jogo. Você leva mais que doze horas. Para zerar. E ele fez isso. Com cinco jogos. Tá. É um absurdo. É um absurdo. O Miyazaki tinha que dar um abraço. Nesse cara. Só o Spawn do Heron. Nós fizemos. Uma das dificuldades de Dark Souls. É simplesmente o dano. O dano dos inimigos são altos. Então você tem que ter um bom reflexo. Se você principalmente não usa escudo. Para poder se defender. Esquivar dos ataques. Contra atacar e etc. Mas. Se a gente aqui. Meros mortais. Já tomamos dano. Vacilamos. Caímos em bueiro. Tomamos flechada. É golpe errado. Acontece de tudo com nós né. Agora você imagina você fazendo isso. Duas vezes mais rápido. Ou sendo que. Ter um reflexo duas vezes mais rápido. Que o comum. Ser duas vezes mais rápido. Para raciocinar no jogo. E é basicamente. Assim que o Squealer. Zerou o Dark Souls. Ele instalou ali. Uma modificação. Que fazia o jogo rodar. Duas vezes mais rápido. Tudo ficava duas vezes mais rápido. Você. O inimigo. O tiozinho da flecha no Under London. Tudo ficava muito mais rápido. E bem. Consequentemente. Isso deixava o jogo. Bem mais difícil. Era um reflexo. Muito maior. Que você precisava ter. E você precisava se acostumar. Para você não andar rápido o suficiente. Sei lá. Cair no precipício. E por aí vai. Então. Era uma coisa de costume. E eu devo imaginar. Como deve ser esse cara. Voltando para o Dark Souls. Na velocidade normal. Depois. Deve ser muito estranho. Porque quando você se acostuma. Na velocidade rápida. Quando tu volta para o anterior. É bizarro. É sério. Mas esse cara conseguiu. E zerou. Desta forma. E por último aqui. Nós temos também um cara. Que aí derrotou. O último chefe de Dark Souls. Derrotou alguns chefes. Simplesmente. Também. No Soul Level 1. Sem o pau personagem. Mas dessa vez. Ele decidiu. Mudar um pouquinho. E fazer isso. Com uma colher e um ovo. Equilibrando ali né. Então se você tomar aquele ragezinho. Que você quer mexer a cabeça. Não. Você tinha que se concentrar no jogo. No ovo. Para não cair. E além disso. Para não falecer. Então é um desafio também. Bem difícil. E merece aparecer aqui. E galera. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou. Não se esquece de contribuir com o seu like. Se inscrever no canal. Se você não é inscrito ainda. É nóis. Grande beijo. Grande abraço. E fui. E se inscrever no canal. Tchau.